E aí, chega mais perto, não se acanha e cola na boca Tem o que tu quiser, tem a lambuquina em branca Oi, vem com nós, vem bandida linda Então vem com nós, que hoje afirma a patrocina Anda de conversível, tira a pera, vem Dubai A boca de verão quer luz, ainda tem mais Oi, vem com nós, vem bandida linda Então vem com nós, que hoje afirma a patrocina Anda de conversível, tira a pera, vem Dubai A boca de verão quer luz, ainda tem mais No rolê de rolejeira, ela se pinou todinha Se jogou na minha rede, disse que vai ser só minha De automático é suíte, mas fiquem anonimado Não explana pras amigas, amanhã é outro caso A patrocina fica louca na pegada dos moleques Na mente nós dá um pião, aí que ela não esquece As colegas se apaixonam do sexo, sei de saudade Quer marcar outro encontro, me chamou no WhatsApp Oi, vem com nós, vem bandida linda Então vem com nós, que hoje afirma a patrocina Anda de conversível, tira a pera, vem Dubai A boca de verão quer luz, ainda tem mais Oi, vem com nós, vem bandida linda Então vem com nós, que hoje afirma a patrocina Anda de conversível, tira a pera, vem Dubai A boca de verão quer luz, ainda tem mais Quando olhei no meu iPhone, olha o que ela me mandou Uma foto sensual em segundo Me esticou, tava na frente O espelho vai vendo que me nascada Mandou uma de fio dental, agora eu quero uma pilada Ela respondeu assim, você não sai da minha mente Tô sozinha na minha casa, vem me ver pessoalmente Peguei minha roneteira, cheguei em questão de minuto Sei que ela é patricinha, mas ama os vagabundo Oi, vem com nós, vem bandida linda Então vem com nós, que hoje afirma a patrocina Anda de conversível, tira a pera, vem Dubai A boca de verão quer luz, ainda tem mais Oi, vem com nós, vem bandida linda Então vem com nós, que hoje afirma a patrocina Anda de conversível, tira a pera, vem Dubai A boca de verão quer luz, ainda tem mais Nem preciso descrever, tu sabe o que aconteceu O tempo passou tão rápido que logo amanheceu Seu coroa tá chegando, estou saindo pelos fundos Você sabe, o nosso lema é sigilo absoluto Tô na fase muito boa de gozar e eu sentar Nós faz setinha, que o torto quer enceado De frente é uma casa mais bela Na garupa de jet, faço peão De rolet, cartilha e vincadinho Da ostentação Oi, vem com nós, vem bandida linda Então vem com nós, que hoje afirma a patrocina Anda de conversível, tira a pera, vem Dubai A boca de verão quer luz, ainda tem mais Se bem, vem mão e اب Quando você拉, vem Dubai A boca de verão quer AIDS A trama de verão quer luz, ainda tem mais